E aí galera, ContraFalando, estamos aqui pra mais um vídeo de LEGO Star Wars, mais um extra, né? E hoje nós vamos ver aqui os blocos dourados, pra que eles servem e o que eles fazem. E bom, eu já tentei gravar esse vídeo, só que eu comecei a jogar esse nível aqui. Então eu dei uma pesquisada e eu percebi que alguns dos níveis que a gente libera abrindo aqui... Vou até mostrar pra vocês, vou construir aqui pra vocês. Basicamente a gente vai usar as peças pra construir a entrada pro nível, né? E aí ele vai formar essa porta e aí a gente pode entrar no nível. Porém, alguns desses níveis, mais especificamente o primeiro e o terceiro, são na verdade níveis que a gente já jogou, só que na versão original, que era um pouquinho diferente. Eu entrei ali no primeiro, na primeira tentativa de gravar e não valeu a pena. Então, é, a gente vai pular esses. Porque é muito parecido, tem poucas coisas diferentes, normalmente é só mais difícil. Então não vale muito a pena. Então, é, a gente vai focar nos que são diferentes. Eu já tô aqui terminando de construir, então vamos terminar de construir esse daqui e deixar tudo construído. É bonito esses blocos dourados, né? E terminamos de construir o último. Então, eu não sei se eu vou jogar todos só nesse vídeo, né? Talvez não. Mas vamos começar então pelo dois. O um, pra quem tiver curioso, é aquele nível do Anakin criança, numa corrida. É o mesmo nível. E aqui no dois, aqui vai ser um nível diferente, né? Isso aí. Aqui estamos nós. A gente tá com bombas infinitas, né? Porque a gente tem esse extra ativado. E o que a gente tem que fazer nesse nível, hein? A gente tá aqui destruindo coisas, né? Nossa, sério. É muito bom a gente não precisar pegar os mísseis, as bombas, os torpedos, né? A gente não precisa. Eu não sei. A gente tem um objetivo específico? Acho que sim, né? Sei lá, né? Como é um bônus, quem sabe a gente não tem. Bom, a gente pode destruindo tudo. A gente tá destruindo tudo. É exatamente isso que a gente tá fazendo. Só porque, assim, apareceu na nossa frente e a gente destrói? Eu realmente não sei, assim. Meu Deus, eu morri. A gente tá pegando bem pouco dinheiro, né? Nesse nível. O que é que esses bichos que estão aí no meio do negócio sem fazer nada? Ai, meu Deus. A gente fala, tipo assim, quando é que acaba o nível? Porque, tipo assim, o lugar é circular, né? Então, assim, não tem realmente um final. Ah, é que tem esse negócio aí pra destruir, né? Eu tinha até esquecido já. É, então deve ser quando a gente terminar de destruir tudo. Daí a gente vai destruir a nave toda. Nós somos um delinquente. Ali, mais um. E aí, acabou? Será? Ok, então é aquilo ali foi aberto agora. Tá. Olha, esse nível me parece bem curto. Eu nunca joguei esses níveis extras. Quer dizer, eu acho que eu até talvez já tenha jogado, mas eu não lembro nada. Esse daqui, eu já sei que eu com certeza nunca joguei. Então, né? Onde é que a gente vai? Aqui? Vamos lá. Opa, olha aí. Mudança de cenário. Vamos lá. Ah, a gente pode explodir tudo, assim? Jogando no míssel onde a gente quiser? Não, né? Triste. Ali tem um negócio pra gente usar o míssel. Ok. Meu Deus do céu, a gente tá destruindo tudo. Meu Deus, quanto dinheiro? Pega, pelo amor de Deus. Nem que morra aqui batendo na parede. Não tem modo Jedi nesses níveis, né? Então, tipo assim, é mais livery. É só jogar mesmo. E também é meio... Parece pequeno. Na verdade, eu não sei, né? Vai que a gente tá longe do final, mas parece que estamos perto. Tem um negócio aqui. Por que tem um negócio aqui separado dos outros? Pra nada, aparentemente. Pera aí. Deixa eu pegar minha moedinha de mil ali que vocês me tiraram. E... Explode aquilo ali. Ai, meu Deus. Socorro, morri. Pega a moedinha de mil. Pega. Pega. Não. Ali. Beleza. E aí? Não vai abrir aqui pra gente? Tem mais alguma coisa aqui que eu não tenha visto? Ah, a gente tem que destruir esses do lado também pra abrir? Será? Ah, é isso aí. Tá, parece que servia. Então tá, vamos continuar aqui. É só isso mesmo? É só a gente ir indo atirando. Opa, agora sim. Parece que chegamos em algum lugar. Na verdade, eu não sei que lugar seria, né? Eu tô só atirando aqui. Bem louco. Ok. Eu tô só atirando mesmo e tá dando certo. Acho que é exatamente o que a gente tem que fazer. Destrói isso daqui. Ok. Isso aqui tá parecendo o último nível, né? Que a gente tem que ficar destruindo essas coisinhas em volta. E depois explodir o que tá no meio. Ok. Ok, ok, ok. Mano, atira tudo. Atira todos. Tem um tempinho, né? Pra recarregar, apesar de ser torpeiro infinito. Ali. E é isso? Acabou? Parece que sim. Ou o que mais que vai ter? A gente consegue continuar seguindo? Acho que não, né? Não. Ué. Então a gente faz o que? Eita. Tá fazendo uma barreira aqui. O que é isso? Tá, e aí? Ué. O que tá acontecendo? Tem tipo umas paredes, assim. Acabou a parede. O que foi isso, gente? Ah, a gente pode destruir tudo. Ah, agora a gente tá aqui dentro. Atira a bomba. Meu Deus. Meu Deus. Explode tudo. Upsi. Olha aí. Acabamos. Desbloqueamos ainda a nave do... Dele, né? A nave do Anakin. Conseguimos aí mais dinheiro. Mais uma peça dourada. E mais 100 mil. Que aparentemente a gente ganha 100 mil toda hora agora. E vamos voltar pra cantina. Não paramos por aqui, né? Foi bem curto. E talvez eu consiga fazer um vídeo só com isso. Só com níveis bons. Esse daqui, por exemplo, é um nível que a gente também já teve. Eu não lembro que nível é esse. Mas se eu olhar pelo nome, a gente sabe, né? Bom, vamos vir aqui pro quarto. Já é um nível diferente. Modo de história. Modo de história. Música 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 Tchau, tchau. 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 E é, eu até terminei o nível Eu fiquei No nível, assim, conseguindo O milhão que o jogo queria que eu conseguisse Mas eu não vou mostrar pra vocês porque é literalmente Eu quebrando coisas E conseguindo dinheiro por isso E não é nada divertido, assim Então, é, mas eu consegui um milhão Pelo menos no final das escondidas eu descobri Que aquele monte de caixa colorida servia pra escrever Lego Meu Deus, esse nível foi terrível É basicamente só quebrar tudo E ganhar dinheiro, e o 6 é a mesma coisa Então eu não vou jogar ele Eu só vou mostrar pra vocês Aqui, ó, é exatamente a mesma coisa, só que é outra cidade Mas é o mesmo objetivo Quebra tudo e consegue um milhão Então, é, eu não vou ficar aqui fazendo, tá Eu vou voltar pra cantina, que não vale a pena Mas, é, agora vocês sabem Então, é, esse foi o bônus Os 5 e os 6 foram bem decepcionantes Eles são metade do bônus, então, né Isso aqui é o que? Trailers? Vamos ver? Não Não, não quero ver Mas então, né Eu vou mudar aqui porque esse daqui cai toda hora que ele pisa no chão E é, esse daqui é mais uma das opções de bônus que nós temos aqui no jogo, né Mas então, né Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado desse episódio Vejo vocês nos próximos vídeos E tchau E aí E aí E aí